Dizem que essa é a melhor addon de Naruto na atualidade, eu escuto isso todos os dias Então eu resolvi testar ela e fazer um vídeo muito da hora Hoje estamos aqui no Minecraft, mas na melhor addon de Naruto da atualidade Como vai funcionar esse vídeo? A gente vai ter 10 minutos pra ficar o mais forte possível E depois vamos tirar um mega PVP, só que tem um adendo galera Hoje ali a gente vai ter a sorte do drop pra pegar os melhores clãs galera Porque nesse drop aqui tem os melhores clãs da addon Bom, eu tô na melhor addon de Naruto, ia ser muito ruim se eu pegasse um clã ruim Então aqui tem os melhores clãs E pra me ajudar nesse vídeo eu já tô aqui com o Krinzo, fala aí Krinzo Mano Oi Eu só falo pro palavra, expecto patrono, falei Beleza, e Gabi, você é mais normal, e aí Gabi, como você tá? Caraca, você nunca viu Harry Potter, pera aí, pera aí, você nunca viu Harry Potter? Não, eu já vi Harry Potter cara, tipo, eu sou desse planeta cara, mas, bom O que expecto patrono, não, óbvio que eu sei mais O que que tem a ver com o Naruto? Tudo, velho Nada E aí Gabi, fala pra esse cara, o que que tem a ver com o Naruto com isso daí? Sei lá, ele é meio doente da casa Não, ele é doido, enfim Eu sou o Rony, você é o Hermione Beijinho Meu Deus, tá bom Galera, assim, mano Aqui tem os melhores clãs de Naruto Então a gente vai ter que ter a sorte de pegar um clubão E vamos ter 10 minutos pra ficar a mais forte possível E depois vamos tirar um mega PVP O que que vocês acham dessa ideia? Bora Então, o que que é ser o primeiro? Eu Vai lá, vai lá Ah, o Otsutsuki tá aí, mano Quem pegar o Otsutsuki vai ter muita sorte Ei, para aí de ficar no shift pra eu ver Qual você pegou? Ah, Shinoiki Do Ketsurigun O mentiroso Você pegou o Shinoiki que eu vi? Bote Hum, cara querendo roubar Vai lá, Gabi Posso pegar de novo, não? Não, não Por favor, mano Ah, Ryuga Que susto, mano Eu achei que ia ser Para de roubar, Crimson Não, eu tô vendo, eu tô vendo Galera, modo Ah, tá, vamos ver E aí Pera aí Cara, esse é o que eu peguei o Zumaq, mano Pera aí Ó, ó O que que a gente pode fazer? A gente pode devolver e tentar pegar de novo Tá, eu apoio, eu apoio, eu apoio Eu apoio, eu apoio Vai, vai, Cris Não é roubar É pegar Não, não é roubar Pera aí É pegar É diferente Do Ni Tem o dos oito portão Não, Seju Nossa O Cris vai estar muito forte Vamos ver O Uchiha, Uchiha Mano O Uchiha Não, não Não, isso daí não vale não Isso daí não vale não Tá, vamos falar assim O Utsutsuki, ele é muito apelão Então eu posso pegar o Uchiha Não, não, não Pode ficar, pode ficar com o Uchiha Ou o Uchiha, se você quiser Não, o Uchiha, o Uchiha Eu quero mostrar o Uchiha Não, vou mostrar o Uchiha, mano É O Uchiha, eu quero mostrar ele Depois eu vejo alguma coisa com o Uchiha Ô, Gabi Você tinha pegado o Ryuga, mano O Ryuga é um bom clã Porque você não continua com ele Pode continuar com o Ryuga Tá todo mundo pronto, então Ah, lembrando, galera Nem peguei aqui mais coisas A Lunk Block também é bugada Mas é isso Então, galera A partir de agora Está valendo tempo E é isso, mano Já comecei com o Biak Mano, comecei com o Biak O Uchiha, velho Nossa, eu tô muito mais forte que vocês Do começo, velho Tipo Muito, muito, muito Ah, beleza Eu tenho 100 Mano, não Acho que não, acho que não Quanto de vida você tem? Vida? 84 Eu tenho 124 Mas a questão é o dano, mano Deixa eu ver Chega aqui Dá um tap em mim com a mão Peraí Vamos lá Peraí Mano, você tirou 10 de vida Deixa eu dar um tapa em você Calma Peraí, deixa eu Calma, calma, calma Eu vou morrer Calma, calma, eu vou morrer Calma, calma, eu te ajudo Então, esse daí não é o Senju todo poderoso? Mas é, pô Todo poderosão Tá morrendo por um Mera Katsuki Qual estrelinha de ataque você tem? Eu tenho 3 De ataque? Eu tenho 3 também E de defesa, se tu quantas? Ah, então tá igual Defesa? Health? O que você tá falando? Não, defesa Eu não tenho defesa Ah, eu tenho defesa Então eu sou mais forte Se lascou Eu tenho regen, você tem? Não, aí você tem um ponto E a Gabi ficando de fora O que o Hyuga tem, Gabi? Nada Cara, tem, nossa Tem muita Eu acho que eu sou a mais forte O que você tem contra o olho branco? Eu tenho olho branco Ah, mais forte não A mais fraca? Só porque você tem Não, com certeza você é a mais fraca, Gabi Tipo, desculpa aí te magoar Mas é a realidade É triste a realidade É, só porque eu sou mais forte Não significa que eu tenho Não, não Cara, eu sou um deus, velho Você não é o mais forte Eu também Eu sou o deus Que deus? Ah, deus shinobi Nada tu também é Não, não Deus shinobi Nada tu também é Não, não Nada tu não Nada tu não Lógico que é Bom, vamos ativar aqui O Byakugan Quanto é pa? Nossa, 800 de TP, cara Eu tô com quase Você teve sorte na Luke? Não Ainda nem terminei de abrir Mas eu tô com sorte aqui Eu já tive muito azar Mas... Nederite, pá, cap Nossa, mano, sério? Brincadeira Eu só peguei armadura e espada Cara, Nederite, cap Ele retirou o que ele disse Pra gente não focar ele Certeza Eu também acho, hein, Crisão Não, não Foi mentira Eu não peguei cap Não, foi Tô pegando, né? Hashtag confia É Nossa, nice Quanto eu tô de TP Beleza Tá, vamos usar esse espalho aqui Que eu não gosto desse aqui Cara, não é por nada não Mas eu já tô dando upgrade No meu clã aqui, velho Beleza? Não é por nada não Mas eu já dei upgrade No meu clã Nossa, então você tá brabo Tá, o que aconteceu aqui? Então, eu não tô brabo Eu sou brabo Ué, 800 de TP Cara, gastou meu TP Mas não arrumei nada Você acredita nisso? Sério? Não, né? Que essa ada é meio bugada Nessa parte, galera Tá, mas eu vou deitar Mais uma vez, velho Tipo, se não for É deitar e chorar, mano Beleza Calma Vocês conseguem matar o membro Um Akatsuki? Um Akatsuki? Sim Quantos tapas? Cara, dois Calma aí Calma aí que eu não sei Ah, tô com a boca Vai Um, dois, três voltando Aí, galera Tive que reiniciar aqui o servidor Porque tava com lag Bom, pelo visto evoluiu sim O meu modo Tá aqui na minha mão O meu também evoluiu Evoluiu de vocês? Nice Posso mostrar o meu? Cara, mas Mano, é bem forte Sendo bem sincero Pro tipo Pro segundo modo Ele é bem forte, cara Mas não é um modo que Que é Que eu vou usar não, mano Você não é sincero Então, como tinha muito Membro do Akatsuki Eu fiquei derrotando P.E.M. e TP Tanto que eu já tô quase Com sete mil agora E onde você tá? Manda a coordenação Eu tô no spawn, velho Tá no spawn? Eu tô aqui também no spawn É, eu não vou muito Pra longe do spawn Porque senão eu me perco, né, velho Aqui, tô te vendo Tô te vendo Tira, tira Tira, tira Ah, beleza Me dá um tapa aqui na mão Beleza, você tirou dez de vida Deixa eu te dar um tapa na mão Enquanto eu tirei Sim E a de nego Não tava muito É Um de vida Então, né, galera E esse espada Você não quer me dar, não? Não Por favor Não Não tô indo direito, não Falando que tá no teu Teus costas Ah, não é espada, não É do modo Ah, tá Caraca, é só do modo Vocês pegaram a pilhagem? Não serve pra nada, então Não serve pra nada Não adianta pegar a pilhagem aqui, velho Se você quiser Que eu pegue, eu pego Então É, mas a pilhagem não vai servir pra nada Aqui nessa área Cara, sabe o que eu preciso? Tem evolução? Tem, tem evolução ainda Essa desgrita, mano Eu preciso achar Um vendedor, mano Se eu achar um vendedor Vai ser a melhor coisa do mundo Tá ligado? Eu também Preciso achar de game Ah Você achou de game? Não É um vendedor Ah, tá Porque, pô Eu ia falar Bom, de game nem spawna, velho Se o cara falou Que achou de game, mano Eu ia falar que o cara É um insano Dos farmers aí Não é possível Como é que eu pego de game? Então, né Cara, você tá participando De um guerra Dessa addon E você não sabe Encontrar um de game? Burrão Não Tá, eu vou explicar Porque, bom Galera, pra você pegar O de game, karma Alguma coisa É com o boss Você tem que vir com O vendedor ambu Eu acho Que é o de cabelo verde Você pega 20 rio acumulado E compra o bingo Aí você vai ter que ter a sorte De vir alguma coisa boa Ou alguma coisa horrível Então, é bem 880 Ah, sério? Deixa eu pegar aqui Eu tenho como pegar Você tem rio acumulado 20? Não, rio acumulado 10? Ah, não 10 não, pô Então, é rio acumulado 10 Não é o normal Esse é o problema, tá ligado? Deixa eu te falar, gente Eu mato muito gatsuki E é o acumulado vezes 10? Aham É o 10 Não, não Vezes 20 Nossa, sério? Foi mal, foi mal Foi mal Caraca, Cris Você tá mal grosso, hein, mano? Eu sou grosso, velho Caraca, mano Cara, eu não vou upar mais O meu modo Otsutsuki, rapaziadinha Porque eu tô com uma estratégia Mas pra isso Eu tenho que ter a sorte, né, velho? Beleza Nossa, eu vou derrotar Todos os ninjas da Katsu Que eu venho por aqui, velho Vocês não estão ligados, mano E aí, Cris Nossa, tá muito quieto O que você tá fazendo? Ixi Esquece É, eu tenho medo Quando você fica quieto Oxe, ninguém consegue imaginar Que essa cabeça aí Pensa, mano Apenas Essa cabeça é de psicop... Que isso, mano Esse cara, velho Calma 6 Mano, eu preciso de 20, mano Cara, se vir de primeira Eu juro, mano Eu vou ficar muito feliz, mano Eu vou ficar muito feliz De vir de primeira Beleza Nice Mano, não vai vir de primeira Eu tô com esse medo, velho Alguém não tem... Com o que que vai? Tá bom, então Tô com 20 Eu vou lá Mano, eu juro Se vir de primeira Eu vou ficar muito feliz Mano, não é bingo, não É random boys, velho Mandou o nome? Antes era bingo É random boys o nome Quase comprei uma coisa errada aqui É random boys mesmo Beleza Caraca, mudou o nome Vamos lá e... E agora, como é que eu uso? Tem que usar botar direito Ah, sério Vem um Orochimaru, cara Mano, tá indo Mano, pra que eu vou querer Orochimaru, velho? Nossa, mano O Orochimaru é ridículo Ele vai me dar, tipo A marca da maldição, cara Pra que eu vou querer A marca da maldição, velho? A marca da maldição Vai ser a coisa mais inútil Da minha vida Eu achei um mini geninho O geninho? Pô, o geninho não vai tirar nada Oi, ô, Crinzo Tô segurando Não tá dando nada Clicou com o botão direito? Queria que ia ir O reino do boss não foi? Não Sabia que foi logo o bug de relogar, mano? Ah Mostra Vai voltar, rapaziada Então é isso Mano, esse que é o ruim, galera Hoje, as addons de hoje em dia, mano Elas são boas Muito boas Mas tem uns bugs muito bobos, mano Mas, bom Ah Então aqui, calma aí Deixa eu tirar só esse aqui Pra não perder Fala me chamando de bobo aí? Ou foi? Não Não chamei você de bobo, não Nice Cara, eu só quero tirar meu modo, velho Ah, legal Ah, tá Foi Foi? Obrigado, Crazinho Ah, tamo junto, mano Acheirama, Haboromo Mais todo Meu A marca da maldição fica na onde? Nice Tenho dois modos já, mano Fica peito Nossa Tenho dois modos, mano Nice Dois modos Eu também tenho dois, Sotai Você tem dois modos também? Eu tenho Meu mimons é... Colete Tá, mas não precisava me chamar de otário, mano Parabéns aí por ter dois modos, cara Fico feliz por você Obrigado, meu otário Ué, cara Babaca, mano Nossa, você vai ser o primeiro que eu vou matar, mano Eu estou sentindo uma treta Sou de raiva, velho Ó, Momoshiki Ó, ó É o que? Momoshiki? Momoshiki Hum, negociei o que? Momoshiki Ô, tenho dois Momoshiki Eu tenho dois Momoshiki Oi, oi, quer me arrumar ou não? Quer arrumar ou tu? O que que tu vai me dar em troca? Mano, a marca da maldição Nível 2 Opa, dá já Quero me marcar da maldição aqui, rapaz Tá bom, você não vai querer Ela dá 5 de vida 3 de ataque Oi Eu vou te dar pela boa vontade É na humida? Ah, valeu, mano Que isso? Cara, é sério? Você pegou Momoshiki, velho Ah, tem o Hagoromo também Ah, o Hagoromo? Bom, mas você não tem Kurama Às vezes o Hagoromo tem uma Pequena probabilidade de vincar Mas é bem pequena mesmo Mas, né Eu recomendo você pegar uma Kurama Antes de matar o Hagoromo, né Eu vou colocar tudo Nossa, mas pra pegar a Kurama é morrolê, galera Porque pra pegar a Kurama Você tem que derrotar um Minato Derrotar uma Kurama E depois derrotar um Hagoromo, mano E derrotar meu Momoshiki Ah, já responde aqui Caraca, velho Mano, o Momoshiki Eu acho que ele é o Momb mais chato De matar nessa Adam, velho Sério, nem o Ishii Que é tão chato De matar nessa Adam, mano Eu tô matando ele Não, não O mais chato é o Madara É o Madara É o Madara Mais chato, com certeza É o Madara Ô, compensa Pegar uma espada 17 de Dandara Bom, compensa... Gabi Não compensa não, Gabi Não, não usa Vou deixar pra deixar pra deixar Agora eu consigo Não, não, não compensa não, Gabi Juro pra você, velho Vai ser a pior coisa que você vai fazer Você só vai gastar dinheiro Mano, meu Karma É o meu Karma Tá branco, velho Eu não vou usar porque... O seu Karma tá branco? Ele começa branco, pô Vai que vem do Cold, velho Não, ele começa branco Calma aí, calma aí Se eu aprender Karma Vem que cor? Branco Ah, é o do Cold Não usa, mano Putz Não vou usar, não vou usar É o do Cold, mano Pegou o quê? Olha aqui Calma Deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Ah, você pegou o Ishik, mano Cara Se você bater ele, ele vai te matar Não, não Ah, que tem aqui o Guy, mano Quem quiser também aprender aí os outros portais aí O Guy Sensei, pô Guy, pode querer Ué Nada Beleza Tá, vou levantar só uma Katsuki aqui Cara, eu preciso achar um Wambu, velho O Ishik é mais fácil de matar do que Momoshiki, velho Como assim? O Ishik é mais fácil Mas eu acho que o Ishik nessa hada é mais fraco Você acredita? Mas o Sukuna Rincona não é melhor do que o Moshiki? Não, eu acho que não Nessa hada eu não Beleza Ah, então eu vou pegar o Momoshiki, então Cara, então Já tem o meu Karma aqui Você tem que ter certeza de uma coisa, hein Tem que ter certeza que você é mais fraco Sim, cara Tipo, é que no Guerra todo mundo comenta nos meus vídeos falando que o Momoshiki tá Mais sorte nessa hada, não, tá ligado? Pra mim é a mesma coisa Não muda, tá ligado? Tipo, pra mim é diferente, velho É a mesma coisa Beleza Cara, tá bem Cara, a Gabi é outra, mano Eu tenho medo do que a Gabi tá tramando pra cima da gente, velho Tá louco É lógico, Gabi É lógico, Gabi Nossa, nice Madara Metal guy O que que o Madara dá? O Madara? Nada Mas ele é chato Ele dá nada Só dá TP Tipo, ele vai dar uns mil de TP pra você Beleza Centos Nice, nível 2 Cara, eu só acho que eu fiz uma coisa errada O que? Na minha Slug Block eu tinha que ter pegado mais espada Porque a minha de ferro quebrou todo Cara, mas por que você não fez a da Adam? Então, eu tô pegando os negócios aqui pra me fazer Ah, tá Eu achei que você tinha acreditado em mim, velho Não Eu ia falar Nossa, eu te chamo de burro Não, mas por que eu me chamo de burro? Só que Ainda bem que a minha espada de ouro Ela tem remendo Então eu pego o XP e já Ela já conserta Nice, nice Cara, só falar pra vocês, mano Que a gente tem exatamente dois minutinhos, tá? Fraser Eu peguei que você tá matando esses boys Que o pai já tá de karma 3 Tá de karma 3? Você acredita que eu também? Você acredita que eu tô tentando E eu vou lhe passar o pano Ricoh, né? Nossa, sério? Oh, galera Onde que upa o modo? Um, seis mil Cara, é só você ficar com o chakra acima de oitocentos e... E é isso, tá ligado? Tempo Aí, galera, o tempo tá passando, tá? Só pra falar pra vocês Meus amigos Pode começar pra ver, P1, né? Calma, ainda não, velho Nossa, eu tô com muito santo Deixa eu ver E... Nossa, crazy Nossa, crazy Você vai tomar uma surra, crazy Como assim? Vai tomar uma surra Você escutou o que eu disse? Aham Cara, eu acho que eu vou ter que relogar, mano Que merda, velho Por quê? Por quê? Cara Meu bagulho sumiu Sério? Sumiu, velho? Mas eu tô com efeito O pior é que eu tô com efeito Olha aí, só a velocidade que eu tô Nossa, que bug, velho Aí, galera Agora apareceu aqui essa miséria, mano Meu Deus do céu, mano Eu tava com... Eu tava com os efeitos E o modo eu não tava pegando, mano Você acredita? Hã Você me dá permissão pra usar uma espada ou tutsutsutsua? Eu não preciso de outra permissão, mas eu posso... Pô, quanto de dano dá? Ah, 18, talvez Ah, pode ser, se for 18 Tranquilasso, mano Só não... Só não vamos pegar a arma Que tem arma que é mais de 20 aí Tipo, vai dar praticamente hit aqui um no outro Entendeu? Tá bom Tá com medo? Não, medo não Mas, pô, eu quero render PVP, cara Se não quiser render PVP A gente permite as espadas Que eu também tenho pra comprar Mas eu quero... Você compra É sério? Você vai querer usar espada de 30, 20 de dano? Não tem 30, 20 de dano Não, tem espada de 20 de dano Com mais de 20 Deixa eu ver aqui Ah, eu sei Só que abriu um hit Nossa, você acredita que eu preciso de 8 mil de TP Pra chegar no meu último estágio? Não Nossa, sério É, mas eu acho que no... Eu não sei que uma espada de 20 de dano Quebra em um tapa O quê? Eu quebrei a minha espada de 20 de dano É sério? É, é um hit só É sério? É um hit só? É um hit só Nossa Aí é triste, mano E aí, vocês estão prontos então pra PVP? Eu tô Então calma Eu vou comprar essa roupinha aqui que eu gosto É, só vou usar essa roupinha mesmo Fica na calça aqui E... Mano Eu segui total o caminho oposto que era o meu destino Por quê? Porque eu era Hashirame Agora eu tô de Shiki Que eu vou fazer Akatsuki Nossa, mano Pode twist, velho Tá Então vai PVP1, PVP1 O meu modo ele não quer upar Ixi, Gabizinha Ai, Gabizinha Você é ruim É, Gabi Tu tá vacilando ainda Deixou aí, mano Muito tempo, velho Calma Dá PVP1, dá PVP1 PVP1 já, Fih Ah, calma aí, Cris Eu não tô conseguindo parar Eu ia comprar espada agora, velho Nossa, Gabi Mas você teve 14 minutos, Gabi Cara, eu era mais fraco Que eu tinha que dar um... Bom, mas 14 minutos, Gabi É mais do que o suficiente Pra você conseguir fazer tudo nessa... Mano, ela tem de gem, velho Olha o meu capo Nossa Cara, precisava só de um... De um Akatsuki, velho Nesse... Achei Ah, Gabi já foi de base E aí, Crisão Quer aguardar só um segundinho? Por mim, aí Então demorou, calma Demorou, demorou Demorou total Aí... Mentira que a capa dela não dropou Ah... Aí a Tens... Ela bugou Ela também já saiu automaticamente também Calma Vamos, ó Um Ai, eu estou com medo de não upar Quanto eu preciso de upar? Só por desencargo Tá, 500 Vamos ver se foi Ah, não vou Os outros quantos é bom? O que? Oito portões é bom Era pra ser Cara, não está upando, velho Eu vou tentar mais uma vez Não está gastando TP E também não está upando Quanto precisa de TP? Tá, precisa de 8 mil Eu tenho 8 mil, velho Tá, 8 mil Cara, eu vou juntar até o máximo Dessa daqui E vou ver se vai, mano Caraca, velho Vamos ver Senão eu vou ter que ir, mano Não aguento mais ficar Relogando essa Adam, velho É no Guerra É aqui, é tudo Agora foi, agora foi Foi É isso, Cori Você sabe Acorde do Sheepal? Ah, mano É 500 Por menos 1.400 Eu estou pronto Nossa, a Gabi estava longe Eu estou prontasso aqui, Cris Tipo, muito, muito pronto, mano Tipo, pronto demais 1.400 Cara, seria mais perfeito Se você conseguisse Tipar isso, velho Até o Cris Eu chegar, né, Cris Eu estou quase Olha para trás Olha para trás Olha para trás Quem está aí Tá, não vi ninguém Olha para trás, né? Eu não vi ninguém Olha para trás, né? Está com medo, né? Não, olhei Olhei Bom, se tivesse Eu ia para cima de você, né, velho Ia morrer para mim, né? Você acha? Não, se você está falando Eu acredito, né, Cris Estou aqui no spawn Estou esperando um tal de crazy Que não aparece Você está no spawn já? Já, fui pulando Calma aí Que eu estou indo agora aqui Calma É só fazer algo Brota, brota, brota 10.000 mesmo Pera aí Vou brotar, mas Eu só vou juntar mil aqui de chakra Que aí eu vou com meus modos bonsaços Pronto, milzão e pay Ai, vou até esperar você chegar Para ativar os meus de modo Estou aqui, estou aqui, estou aqui Está aí? Cadê tu? Uhum Aí, ó Ah, estou vendo você Aqui Ah, está bom Se liga, se liga Só para você ver, tá? O que? Pá Pá É E pá Tá bom então No 3 então, Crimson No 3 então Então vai 1, 2, 3 E valendo Vamos Nossa, olha a velocidade desse negócio Toma Beleza Nossa, amigo Desculpa te avisar Mas você não dá dano Eu não dou dano? Não, é mentira, velho Mano, primeiro a gente Primeiro a gente tem que se acertar Você não tem mais dano Nossa, primeiro a gente tem que se acertar Meu Deus Calma, vamos fazer um negócio Para passar esse lag Faz um negócio para passar esse lag Calma E aí, Crimzão Eu acho que o lag passou, mano Tá pronto? Tô pronto, tô pronto Então calma aí Deixa eu ver o que o tempo tem de moda Ah, 7 minutos, velho Tempo pra caramba Então vamos aí, Crimson Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Tô pronto não Cara, ele ativa no modo de novo Vai 1, 2, 3 Não, não, não Pera aí, pera aí, pera aí Ah, o que é doido? Pronto, agora sim Vai 1, 2, 3 E valendo Vamos Adeus Tá, agora Tá bem menos o lag Mano, por que eu te dou um tapa e você não toma mais tapa? Porque eu tenho uma regeneração absurda Regeneração 4 Eu também tenho Só que você me dá dano Cara, para de correr Ai Meu Deus Ah, não vai dar Porque você não toma mais dano Ah, você também é isso Você tá parado Você quer girar ou quer ficar parado? Mano Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Nossa Tá Poxa Faz de novo Faz de novo Faz de novo Tá Mano Mano Foi o criticão do pai Poxa Não, foi da hora Foi da hora, mano Foi muito da hora, velho Deixa eu ver Deixa eu fazer Deixa eu fazer Deixa eu fazer Vai, vai Vai 1, 2, 3 e Vai, bate na cabeça Ai Calma, é que você tem regen, né, velho Nossa, tira quanto? Deu muito dano Deu muito dano Vai, vai Vai, vai Nossa, mano Que da hora, velho Nossa, descobri uma coisa muito brava, Cris 1, 2, 3 e Boom Quanto? Mano, você tirou 80 e dividiu um tapa, velho Tá, poxa Cris, sabe que é da hora, mano? Olha aqui Mano, eu queria mostrar isso, mano Deixa eu ver se é Kurama ou é Kyube Mano, olha isso daqui Kurama é bem bonitinha, mano Bem da hora Vamos mostrar alguns modos aqui pra rapaziada Ó, vamos mostrar alguns modos Galera, eu quero mostrar pra vocês alguns modos da Kurama, mano Calma Mano, é muito legal, mano Essa área tem muito Mano, olha o tanto de modo que tem Tipo, tem muito modo mesmo A pena é que eu não consegui evoluir o meu negócio aqui, velho Putz, vai ser muito da hora Ah, mas você foi bem forte, velho Ah, velho, foi Só que, mano PVP com regen, assim, absurdo É muito da hora Nossa, é muito ruim É, é muito ruim Eu falei da hora sem querer, velho Pera aí, eu quero mostrar um negócio pra vocês Eu quero mostrar a Kurama, galera Tipo, mano, a Kurama é muito massa Eu não sei se eu vou conseguir colocar direto É... Bola do Rico do Kurama É o último, tá? Porque não tem barinhão aqui Como vocês podem estar vendo Cara, tem o... O Hine Sharingan Eu acho que tem, né? Hine... Nossa, tem o Hine... Ah, tem o Hine... Ah, tem o Hinegan Supremo Vermelho Tem o Hinegan Azul Cara, bem massa, mano Deixa eu ver isso aqui Ah, isso aqui eu acho que eu já devo ter visto Mas, enfim, vamos ver aqui Ipem Ah, sem Chakra é suficiente Mas, bom, bem da hora Queria mostrar isso daqui A Kurama pra vocês, mano Tipo, a Kurama é muito top, galera Liga Aí, eu não tô conseguindo ativar Bom, é porque eu não tenho esse bagulho aqui, velho Pera Aí, nice Agora eu vou ter que pegar um Chakra Kurama Chakra Aí, esse Chakra aqui Chakra Kyube Ah, velho, eu não vou conseguir, mano Vou ter que derrotar essa biju, mano Você tá no Game Mode aí, ô, Cris? Sim Ah, então peraí Aham Que eu roubo aí Pronto Nice, galera Aí, peguei Pronto, agora eu selei a Kurama Não sei nem falar Agora eu selei a Kurama Vai ter que pegar Seleu, seleu Seleu aqui, ó Nossa, não sei nem falar, mano Calma Seleu, seleu aqui, ó Ai, ai, Três de Survival Deixa eu ver Ah, eu queria mostrar isso O Cris mostrou primeiro É, o Cris tá bem mais alto do que eu, mano Caraca, muito, mano É muito massa Toma aqui, ó, toma aqui, ó Deixa eu ver Mas eu não consigo Eu tenho que usar o Chakra Ah, consegui por quê? Consegui Rapaziada É só isso mesmo Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, clica no botão de gostei Se não gostei Se inscreve-se no canal Ativa o sininho Eu tô postando três vídeos por dia Pra você não perder nenhum desses três vídeos Meio dia, três horas da tarde Às seis horas da noite Tamo junto Um forte abraço Valeu, falou E tchau Fui, rapaziadinha Até o próximo vídeo É nóis Tchau